O glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma live da fé ao meio-dia, onde Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Lembrando que todos os dias, ao meio-dia em ponto, Deus traz uma palavra que você precisa ouvir. Então, para tudo que você estiver fazendo, para você prestar atenção naquilo que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Já vai entrando, dando o seu like, dando o seu glória a Deus, vai nos comentários, coloque o seu pedido de oração e daqui a pouquinho vamos estar levantando um clamor. Nós vamos estar lendo em Jeremias 31,16, onde Deus vai falar grandissimamente contigo. Eu não sei o que você está precisando do Senhor, mas o Senhor sabe o que você precisa, tá bom? E se Ele sabe o que você precisa, Ele vai dar a resposta que você precisa ouvir para o dia de hoje. Portanto, não importa o que deu errado daqui para trás, o que importa é o que Deus vai falar contigo e daqui para frente vai ser um dia de bênção e de vitória. E eu quero trazer para você uma palavra de Deus para a tua vida. Olha o que diz a palavra 31,16 de Jeremias. É a resposta de Deus para o teu coração. É a resposta para a tua vida nesse momento. Olha só o que diz. Reprime, olha, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, pois há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Olha que palavra poderosa. A palavra de Deus diz que reprime a tua voz de choro. Aqui primeiramente Deus está dizendo, ei, eu sou o Deus que enxuga as tuas lágrimas. Eu sou o Deus que faz cessar o pranto. Talvez você está aí do outro lado e está dizendo, eu não estou suportando a luta. Ei, tu não sabe o quanto Deus já está fazendo. Você não tem ideia, talvez você diz assim, ó missionária, a tristeza se apoderou de mim. Ei, eu quero profetizar. A fonte de lágrimas na tua vida vai secar. Porque a palavra de Deus está dizendo que o choro de tristeza, ele vai transformar num choro de alegria. Porque ele vai transformar, reprime a tua voz de choro. Enxuga as tuas lágrimas, porque a palavra de Deus está dizendo, daqui a pouquinho você vai glorificar e exaltar. Porque a vitória está chegando na tua vida. Muitas pessoas estavam acostumadas a ver você em lágrima por causa de tristeza. Mas vão ter que ver o teu Deus fazendo você chorar, mas já alegria. Portanto, vai tomando posse. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, reprime, para de chorar. A vitória está chegando, para de se lamentar. Porque o que eu tenho reservado, eu vou colocar nas tuas mãos. Reprime a tua voz de choro, porque há recompensa para o teu galardão. Sabe por que tantas lutas? Por que tantos levantes contra a tua vida? Porque quem está ao teu redor vê Deus na tua vida. E quando a gente olha para uma pessoa e vê Deus, se aquela pessoa não tem Deus na vida dela, tem Satanás. E isso começa a incomodar quem? O inferno. É por isso os levantes, os ataques, as fúrias. Por isso que você vê pessoas que você nem conversa, difamando o teu nome. Porque vê Cristo na tua vida. Enquanto você estiver fazendo a vontade do Senhor, enquanto você estiver vivendo uma vida de obediência a Deus, pode se preparar. Vai ter ataque, vai ter levante, vai ter fúria, vai ter pessoas que você nem conhece te caluniando. Por quê? Por causa da luz que há na tua vida. Essa palavra é tua. Reprime a tua voz de choro. Levanta a tua cabeça, diz o Senhor hoje. Porque aquilo que você tem feito para a minha obra, e regado com lágrimas, você vai voltar, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Vai ter galardão, vai ter recompensa para cada lágrima que você tem derramado. Em nome de Jesus, vai recebendo. Às vezes as lutas se levantam de um jeito na nossa vida, irmãos. Muitas das vezes, quando colocamos nosso rosto no pó, coisa que é para a gente orar e falar com Deus, a gente não consegue falar. Porque as lágrimas que caem são tantas. Pensa que o Senhor não cata cada lágrima que você derruba? Pensa que Deus não vê cada choro que você faz aí, com a choro de desespero? Pensa que Deus não vê? Vê. Mas hoje Ele diz, olha, ainda que as tuas lágrimas estejam regando aí, ó, cada semente que você está semeando no meio do choro, no meio da tristeza, lá na frente, diz o Senhor, você vai voltar. Eita, com a tua recompensa, com o teu galardão. Porque a Bíblia está dizendo, reprima a tua alma, a tua voz de choro, porque é a recompensa. Receba para a tua vida esta palavra tão gloriosa, tão poderosa. Coloca a tua mão no teu coração. Em nome de Jesus. Fale com Deus, o que você precisa dele hoje? O que tem trazido angústia para o teu coração? O que tem te feito chorar? Coloca agora no altar do Senhor, Pai. Eu estou juntamente com os teus servos aqui agora, Pai. Em oração. A tua palavra diz, reprime. Para. Olha, cessa o choro. Entra com a tua providência. Eu não sei o que eles estão pedindo agora nos comentários. Mas esta palavra é para eles, Pai. Então vai desfazendo toda a obra contrária. Vai repreendendo o Senhor. Vai colocando por terra aqueles que têm se levantado contra o seu escolhido, contra a vida dos seus servos, Pai. Em nome de Jesus. Hoje a tua palavra está dizendo, reprime a tua voz de choro. Isso significa que o Senhor está vendo cada lágrima derramada, cada palavra que sai da tua boca com gemidos. Eita! Entra com a tua providência nesta casa. Em nome de Jesus. Receba a tua bênção e a tua vitória. Do jeito que você chegou, você não vai sair. Deus é contigo. Toma posse.